No fim de jogo. Lembrando que a Inter de Limeira na próxima rodada, no próximo final de semana, tem um jogo importante contra o Novo Horizontino, já que são duas equipes que lutam contra o rebaixamento. E o Palmeiras no meio de semana tem a final da Recopa contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras que espera que o Gustavo Gomes esteja à disposição. Ele que está com Covid já fez dois testes negativos, mas por conta do protocolo da Comembol, o jogador que é assintomático precisa ficar sete dias fora. Esses sete dias são completados justamente na quarta-feira, mas o Palmeiras pretende contar com esse jogador. Foi um prazer participar de mais no fim de jogo. Lembrando que a Inter de Limeira na próxima rodada, no próximo final de semana, tem um jogo importante contra o Novo Horizontino, já que são duas equipes que lutam contra o rebaixamento. E o Palmeiras no meio de semana tem a final da Recopa contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras que espera que o Gustavo Gomes esteja à disposição. Ele que está com Covid já fez dois testes negativos, mas por conta do protocolo da Comembol, o jogador que é assintomático precisa ficar sete dias fora. Esses sete dias são completados justamente na quarta-feira, mas o Palmeiras pretende contar com esse jogador. Foi um prazer participar de mais no fim de semana.